Deus Pai, Jesus Cristo, Deus bendito, o ungido de Deus Pai O Chalá, ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os corações como embeleia Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai Senhor, que esteja composto E que esteja no reino de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Fiquei atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens Só não sejas vistos por eles Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso, quando eles esmola, não toques a prometa diante de ti Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem elogiados pelos homens Em verdade, eles já receberam a sua recompensa Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita De modo que a tua esmola fique oculta E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa Por favor, não sejais como os hipócritas Que gostam de versar em pé Nas sinagogas Nas esquinas das praças Para serem vistos pelos homens Em verdade, nos digo Eles já receberam a sua recompensa Ao contrário, quando tu orais, entra no teu quarto Fecha a porta e reza o teu Pai, que está oculto E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa Quando o jeituado diz Não fiqueis com o rosto triste, com os hipócritas Que eles desfiguram o rosto Para que os homens vejam que estão desfigurando Em verdade, nos digo Eles já receberam a sua recompensa Tu, porém, quando jejuar e jejuares Perguma a cabeça e lava o rosto Para que os homens não vejam Que tu estás jejuando Mas somente teu Pai, que está oculto E o teu Pai, que vê o que está escondido Te dará a recompensa Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação